E agora, vamos ver quem enfrenta o fã e o licor em mais uma semana, essa palavra está acumulada. Vamos ver se tira o dedo agora. Alô! Alô! Quem fala? Cássia. Minha príncia. Tudo bom, Cássia? Tudo! Cássia! Sem falar com você, eu tô assim, toda arrufiada. Oi! Cássia é linda! Até passando um cheque sem fundo. Cássia! Você é lambida no cangote de um morador de rua. Eu não tinha coragem de lamber o cangote do carniço. Cássia, a palavra está acumulada. Você vai acertar essa palavra do fã? Vou sim! Pois boa sorte, valendo o prêmio de hoje. Se errar, vai pra descarga. Ela enfrenta o fãio aqui no quadro! Palavra premiada! Likugo, qual é a palavra premiada de hoje? Ídio. Filho? Não, ídio. Ídio? Não. Repita! Ídio. Fijo? Não, ídio. Sinônimo? Ínolo. Liso? Liso? Não, ídio. Deixa eu ver. Quantas sílabas? Duas sílabas. Duas sílabas? É. Sigo? Não, ídio. São letras pra mim? É, íon, íon, íon. É finjo, então. Não, injo. Aplicação na frase. Tem mulher que consulta a sorte lendo o... Injo. Signo. Parabéns, Gerajeto! Acertou! É a parada! Parabéns, acertou a palavra acumulada que era? Injo. Foi signo. Muito bem, muito bem, Céssia finalmente acertou essa palavra. Nem a gente aguentava mais. Nem a Nelly. Nem a Nelly sabia mais o que era. Céssia, você acaba de ganhar uma tentadura com a função abridor de lata. Que massa! É bom demais, porque você pode morder na orelha de algum ladrão, do tarado, ou então pode usar ela pra abrir lata de sardinha com os dentes. Ou senão a latinha de quitute de boi. É bom demais! Daí, fecha como cancha, quer participar, quer acertar a palavra, quer ganhar prêmio? Vai lá no site, se inscreva! Você pode ser a próxima a enfrentar o fã e o licuco aqui no quadro! Ei! Palavra premiada!